A magia está nas tuas mãos! Vai sair da casca! Mas que som é este? O que será? Há mais um! São os cegos! Uau! Os Hatchy Babies estão prontos para nascer! É uma menina! É um menino! Há tantas surpresas dentro do ovo para brincar-se com a tua Hatchy Baby! Hatchy Mons da Concentra Hatchy Mons da Concentra